Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, espero encontrar vocês muito bem para mais um programa de liderança e sucesso no nosso Líder S.A. Hoje eu converso com Gustavo Vieira, o diretor de operações da Vale, responsável pelas operações de minério de ferro dessa gigante global na China. A Vale é hoje uma empresa privada que figura entre as maiores mineradoras globais. Suas operações extrapolam fronteiras, presentes em cerca de 30 países com seus mais de 120 mil colaboradores. Além da mineração, atua em logística com ferrovias, portos, terminais e infraestrutura de última geração, em energia e em siderurgia. Vieira é responsável pelas operações de minério de ferro na China, contemplando gestão de operações portuárias, plantas industriais e ampla experiência em tecnologia da informação e automação industrial, adquirida em grandes organizações de mineração, metais, papel e celulose. Com forte conhecimento nas áreas de TI, mineração, manutenção, recursos humanos, administração da cadeia de suprimento, planejamento de produção e materiais. Gestão de almoxarifado e automação industrial é um executivo de larga visão sistêmica e com grande vivência internacional. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Olá, Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui falando com você hoje. Prazer é todo nosso. Gustavo, pra nós começarmos esse papo, você tem uma trajetória na Vale incrível, de muitos anos. Eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora como se desdobrou a sua carreira numa empresa global tão importante e depois nós vamos falar um pouquinho que recentemente mudou, inclusive, um pouco de área. Conta pra gente como isso aconteceu. Ingrassei na Vale em 2001, na área de tecnologia. Tive minha carreira toda desenvolvida dentro da área de tecnologia da empresa, sempre buscando conciliar tecnologia a favor do negócio. É uma coisa que eu acredito muito. Tecnologia precisa gerar valor para o negócio da empresa. Então, acho que uma das minhas características foi justamente buscar isso como benefício para a empresa como um todo. Então, isso me ajudou bastante. Eu acabei conhecendo todas as operações da empresa, viajei muito, vários países, várias operações aqui no Brasil. Fiz muitos amigos, aprendi bastante sobre o negócio de mineração. É o que me ajudou muito na minha trajetória durante esses 20 anos que acabamos de celebrar agora, início de julho, 20 anos de empresa. Que legal. Bom, você veio numa trajetória muito consistente na área de tecnologia, como você mesmo comentou e nós falamos aqui na abertura do programa. E agora assumiu a área de operações na China. Conta pra gente como foi essa mudança, porque a dinâmica é um pouco diferente, são áreas um pouco diversas. Conta pra gente quais foram os desafios que você encontrou para mudar de área assim, depois de um tempo já tão bem estabelecido na área de tecnologia. Como plano de desenvolvimento de carreira, Ricardo, já há uns dois, três anos, a gente já via tração de um plano de desenvolvimento profissional, com uma migração prevista para as operações. Acho que um pouco do que a área de tecnologia me ajudou na empresa, aprendendo do negócio de mineração, fez com que eu trilhasse também esse caminho do ponto de vista profissional. Sempre busquei gerenciar a tecnologia como se fosse uma unidade da empresa. Então isso também acaba trazendo uma visão de negócio para a área de tecnologia e trazendo tecnologia mais perto do negócio. E quando veio o convite, em setembro do ano passado, para eu assumir as operações que temos na China, as operações estão crescendo bastante na China. Hoje temos lá 17 portos, plantas de concentração, plantas de moagem, justamente para produzir o minério com a característica mais próxima do que os nossos clientes esperam, lá na ponta da cadeia. Então tudo isso faz parte da nossa estratégia como um todo e pelo crescimento como um todo, fez necessário uma migração para assumir essas operações. Então foi um movimento planejado, não esperava também uma mudança tão radical, não só de função, mas também de país. Mas veio numa boa hora, veio depois de uma trajetória de quase cinco anos na área de tecnologia, trazendo muito valor para a empresa, aprendendo bastante o que fez com que eu pudesse trilhar esse caminho agora dentro da área operacional. A tua experiência global é muito consistente, muito sólida e agora nós vivemos num mundo virtual. Isso contribuiu, essa tua vivência, para esse novo momento? Como isso tem acontecido dentro da companhia, Gustavo? Eu confesso, Ricardo, que dentro da área de tecnologia, a gente já acreditava muito nesse trabalho remoto, trabalho virtual. Dentro da área de tecnologia, a gente já praticava muito isso, até porque eu era responsável por uma unidade global, então com profissionais na África, na Ásia, no Canadá. Então o mundo virtual já era uma realidade para mim. Mas a gente sabe que dentro da empresa, em algumas funções, sempre existia aquela dúvida, como é que funcionaria uma área de compras, uma área de contas a pagar, uma área de contas a receber, trabalhando remoto. Então sempre existiu dúvida e a pandemia fez com que esses movimentos acelerassem. E foi confirmado que dá certo, confirmado que dá certo. Então acho que está todo mundo aprendendo também com isso. Confesso que para áreas que não tinham vivência de trabalho nesse mundo virtual, não foi fácil o início. Mas eu posso dizer que dentro da Vale, a gente conseguiu passar por esse caminho com sucesso. Acho que tivemos nenhuma paralisação das nossas operações. Pelo contrário, a gente conseguiu, em algumas operações, bater recorde de produção, reduzir acidentes, porque a gente acaba retirando as pessoas de áreas industriais. Então os benefícios foram muito grandes. E agora, com a minha mudança, eu fico entre Brasil e China, então o mundo virtual é a realidade. A gente precisa trabalhar no fuso horário onde as nossas operações acontecem. Então demanda muito esforço, estando no Brasil, mas mostrando também que o mundo virtual funciona e dá certo. E é interessante que no passado nós reclamávamos, nossos filhos ficam muito tempo no celular, fazendo videoconferência e usando mídias sociais e tudo mais. E agora estamos no mundo profissional fazendo o mesmo e mostrando que dá certo. Gustavo, naturalmente que você já é uma pessoa bastante habituada à diversidade cultural entre os países, pela trajetória e pelas posições que você ocupou, inclusive posições globais. Mas o que você se deparou de diferente culturalmente falando entre Brasil e China? Desmistificar um pouco essa visão que nós temos, que é natural que existam diferenças, porque são países culturalmente muito diversos. Mas quais são as principais diferenças que você encontrou, em especial do ponto de vista profissional? Uma característica asiática de ser muito disciplinado, isso é uma realidade. Eles são muito focados nos objetivos que precisam ser atingidos. Uma cultura que visa crescimento, então visa novos negócios. Estão abertos a discussões sobre inovação, querem fazer parcerias de longo prazo. Um paradigma que é quebrado, a gente costuma ligar a produção chinesa com produtos de baixa qualidade. E lá a gente vê o contrário, eles são muito ágeis, com grandes engenheiros, fazendo obras gigantescas em curto prazo, mas com muita qualidade também. Então essa é uma característica positiva do lado chinês. Então eu acho que eles querem crescer ainda mais, estão abertos a parcerias com diferentes linhas de negócio, com visão de longo prazo, são muito parceiros do ponto de vista de qualquer mudança ou alteração que você precisa fazer no seu acordo comercial, eles estão abertos a negociar. Tudo isso visando crescimento e visando realmente crescer as operações lá naquela região. Mas do ponto de vista de negócio, é realmente uma economia que tende a crescer cada vez mais, pelo que a gente nota e pela vontade de crescimento de cada parceiro que a gente tem na região. Ou seja, não só buscando fazer bem feito aquilo que já está em acordo, mas também com visão de longo prazo, com visão de inovação, visão de projetos tecnológicos que podem trazer diferenciais do ponto de vista de sustentabilidade e por aí vai. Muito interessante. Sustentabilidade é um tema que eu quero tocar já já, porque eu sei o quanto a Vale é preocupada com essa pauta. Bom, eu queria que você contextualizasse, quem está nos assistindo, Gustavo, da importância da Vale, um gigante global, orgulhosamente uma empresa de origem brasileira, mas a importância dela, em especial na tua área atual de atuação, do minério de ferro. Quer dizer, o que isso representa para a economia global, uma empresa como a Vale e a atuação dela globalmente? Bom, primeiro assim, hoje o minério de ferro é um dos minerais essenciais para a nossa vida. Ele está hoje, está no nosso celular, está na nossa geladeira, no nosso carro, ou seja, se precisa de mineração para continuar no crescimento da economia mundial. Contudo, existe uma demanda muito forte por minério de ferro, fazendo com que os preços atualmente estejam bem altos, mas existe também uma cobrança muito forte por uma mineração sustentável, buscando realmente conciliar os objetivos não só de crescimento industrial, mas também de manutenção do parque ambiental envolvido e tudo mais. Hoje nós produzimos em torno de 330 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, vamos ser a maior mineradora de minério de ferro já nos próximos meses, e sem dúvida o nosso crescimento está bem mais avançado do que o nosso principal concorrente, o que é bom. A gente tem avançado não só do ponto de vista de aumento de produção da nossa capacidade de volume de minério de ferro, mas também buscando uma estabilidade nas nossas operações, garantindo maior eficiência, um custo bem controlado, para que a gente saia ainda mais forte, depois que a gente sabe que os ciclos de alta, a gente está no ciclo de alta agora, mas a gente sabe que esse ciclo também, ele vem a finalizar daqui a alguns anos, então a gente precisa estar preparado também para baixo, e tudo isso exige uma disciplina muito grande do ponto de vista de padronização de processos, de eficiência nas operações, de controle de custos, tudo isso buscando maximizar a margem que a gente tem entre a nossa produção e as nossas vendas. Gustavo, eu sei que sustentabilidade, como eu comentei na pergunta anterior, é uma das grandes preocupações da Vale, são mais de 8 mil quilômetros quadrados de área de preservação, de áreas naturais, como isso se desdobra na companhia, Gustavo? Proporcionando sustentabilidade aos países que a Vale atua, como isso acontece dentro da companhia, Gustavo? Nós temos hoje uma vice-presidência com foco em sustentabilidade, tudo isso para garantir que as nossas ações estejam realmente conectadas com os objetivos, não só os objetivos da empresa, mas os objetivos globais de sustentabilidade, então temos ações de emissão de carbono, nós temos ações voltadas para a proteção do meio ambiente onde a gente atua, por exemplo, a gente fala muito de desmatamento da Amazônia, se você olhar uma Amazônia de cima, você vê a área protegida da Amazônia, a grande maioria ali é a área da Vale, que é a reserva natural, reserva florestal de Carajás, onde a gente consegue manter ali a proteção, a proteção daquele ambiente como um todo, temos uma reserva florestal no Espírito Santo também, com Mata Atlântica, então tudo isso para garantir realmente controle de emissão de carbono e os nossos indicadores de sustentabilidade, mas temos também indicadores específicos conectados às metas globais de redução de consumo de combustível, então a gente tem investido muito em eletrificação, a gente tem investimentos recentes agora na nossa frota de navios, com navios com menos consumo de combustível e daí também emitindo menos carbono, então temos várias metas aí voltadas à sustentabilidade, olhando para o curto, médio e longo prazo, para que a gente realmente consiga garantir que a mineração não seja só efetiva do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de sustentabilidade. Quero falar um pouco sobre pessoas numa companhia que tem mais de 120 mil colaboradores globalmente, eu sempre trago a pauta no nosso programa, a agenda das organizações, e se tratando de diversidade, inclusão, equidade, como isso é visto dentro da companhia, Gustavo, e quais são as ações que a companhia tem tomado nesse sentido? Começando de meta de mulheres na liderança, mulheres trabalhando nas operações, então temos aí metas de crescimento ano a ano para garantir que a gente tem uma equalização de gênero nas nossas operações, o que tem surtido bastante efeito, bem legal. A gente celebrou agora recentemente, foi bem interessante também ver uma empresa de mineração investindo tempo e foco no tema, a gente celebrou o Dia Mundial e LGBT recentemente, então foi bem bacana, também temos investido tempo em trabalhar cultura também e o mindset dos empregados em relação ao tema, a gente sabe que é um tema muito amplo, a gente não fala só de mulheres, a gente está falando de raça, a gente está falando de religião também, então é um tema bastante presente na nossa agenda começando ali na meta de aumento de mulheres na liderança, aumento de mulheres na empresa e por aí vai, mas é um tema que é constante na nossa agenda agora, e é bem interessante ver, a empresa de mineração é uma empresa bem tradicional, em algumas no passado, há dois, três anos atrás, nós já chegamos a ter unidades, não tinha um banheiro feminino, você tem uma ideia, então a dificuldade de contratar mulher para algumas unidades industriais como essa, o tema está constante na agenda e com resultados bem interessantes. Muito importante sabermos que uma companhia tão grande tem essa preocupação nas diversas diretorias e está tão presente essa pauta. Gustavo, eu sei também que você é membro do BR Angel, somos parceiros também do Orlando Sintra, que é um grande amigo, conta para a gente como vem a importância para você, Gustavo Vieira também, dessa questão das startups, do investimento nas pessoas que estão iniciando com o projeto, como é a sua visão em relação a esse universo no Brasil? Bom, primeiro assim, eu sou um fã do tema de inovação, acho que na Vale nós estabelecemos uma área de inovação há cinco, seis anos atrás, onde falava-se pouco ainda sobre o tema, desde então a gente vem trabalhando muito no ecossistema de inovação no Brasil e fora do Brasil também, nós criamos junto com outras mineradoras o Mine Hub, que é um hub de inovação para mineração, também quebrando um paradigma as empresas, as mineradoras, geralmente elas não se falam muito, então criar um hub de inovação, de mineração entre as mineradoras, isso é bem interessante, porque temos problemas comuns e podem ser resolvidos para todos ao mesmo tempo, usando inovação, usando as startups. Fui convidado a participar do grupo BR Angels, que é um grupo fantástico, que tem realmente colocado muito foco e muita dedicação a motivar o uso de inovação através das startups e com investimento e também com muito coach, com gestão, ajudando na gestão das startups. Uma ideia, ela é muito boa, mas ela precisa sair do papel e virar um resultado. Então, essa é a grande ajuda que o grupo dá. E eu, sinceramente, acredito, já falava isso na Vale há dois, três anos atrás, que o próximo nível de eficiência operacional das empresas, ele se dará através de inovação, com muita colaboração com as startups, e eu vejo um futuro muito promissor. O Brasil teve agora, saiu estatística de investimento altíssimo no mercado de inovação em startups no Brasil no primeiro semestre, o que mostra que a gente tem um potencial enorme de capturar boas ideias e transformá-las realmente em realidade. Sensacional. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso papo e pelo privilégio de entrevistar as grandes lideranças latino-americanas e globais como você, tem uma pergunta de encerramento que eu faço a todos e gostaria também de fazer a você. Para Gustavo Vieira, o diretor de operações da Vale na China, qual o Brasil que dá certo, Gustavo? Acho que o Brasil que dá certo é aquele que deixa as vaidades de lado e busca realmente maior cooperação entre diferentes setores. Eu acredito muito na junção da iniciativa privada com a pública. Então, acho que a gente precisa fazer realmente com que as vaidades sejam deixadas de lado e realmente a gente busque crescimentos, visão de futuro com robustez, mas considerando que parceiros são bem-vindos. Então, a gente tem que abrir um pouco mais. O Brasil pode buscar mais ajuda, mais colaboração, não só entre as entidades privadas, mas também em outros setores, em outras regiões e outros países. Então, acredito muito nesse Brasil. É um Brasil de muita colaboração, de muita abertura, mas com visão de longo prazo que não é alterada. A gente precisa sair da visão de curto prazo e garantir que a gente tem uma visão de médio, longo prazo sustentável, que isso não mude de tempos em tempos. Então, acredito muito nisso. Gustavo, eu quero lhe agradecer imensamente por essa conversa, foi muito produtiva. Quero reiterar que as portas do Líder S.A. e do SBT estão sempre abertas a você e a Vale e foi uma honra ter você aqui conosco. Legal, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Agradeço imensamente a participação. É sempre uma honra e um privilégio contar com a sua companhia no Líder S.A. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil